Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou fazer um compilado com vocês de algumas notícias que saíram essa semana, mas que não eram grandes o suficiente para fazer vídeos separados, mas que, unidos, geram algumas informações interessantes para vocês acompanharem por aí. A gente vai falar de Ark Asian Chained, Lost Ark, Guild Wars 2, Albion Online, Terrorist Land e até mesmo de Lost Ark. Vem comigo! Antes de mais nada, um muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal. Eu preciso muito agradecer a todos vocês que apoiam aqui financeiramente. Tem planos aí a partir de R$2,00 para você se tornar membro. Todos eles são opcionais. Claro, você ajuda se quiser, mas caso você já seja membro ou vá se tornar, muito obrigado e vamos nessa! Vamos começar falando sobre o encerramento dos servidores do Ark Age Unchained, que foi anunciado agora recentemente pela Kakao Games e pela XL Games também. Os servidores do Ark Age Unchained, que é meio que a versão free-to-play do Ark Age, serão encerrados no dia 30 de novembro agora e os jogadores que permanecerem no jogo ainda serão levados para o servidor normal do Ark Age. O motivo para o encerramento dos servidores é que basicamente não tem jogador suficiente para manter o game funcionando e meio que já era de se esperar, depois do lançamento do Ark Age versão NFT, que ainda continua rolando e eu acho que até rolando bem inclusive, já era de se esperar que as outras versões do Ark Age fossem sofrer as consequências disso. Eu não tenho acompanhado tão de perto assim o Ark Age World, que é a versão NFT do game nesse momento, mas a última vez que eu conversei com alguém que estava jogando lá ativamente, a informação que eu tive é que o jogo continua funcionando, não dá rios de dinheiro, como mais nenhum jogo NFT dá, mas a galera que fez os investimentos continua fazendo alguma grana girar dentro dessa versão. E aí ficou esse conflito existencial entre essas três versões, o Ark Age Unchained, que é o free-to-play, o Ark Age normal, que seria a versão pay-to-win da história e o Ark Age World, que é a versão NFT dessa brincadeira. Já era meio que de se esperar que algum desses iria sofrer com essa coexistência e aparentemente o Ark Age Unchained é o primeiro deles e sinceramente eu não sei por quanto tempo o Ark Age normal também vai sobreviver nessa história. Ou até mesmo o Ark Age World também, vai que ele também começa a perder o seu público, né? A questão é que o Ark Age Unchained já está com o seu fim decretado e dia 30 de novembro é o fim dele. Mas é aquela velha história, né? Enquanto alguns jogos estão indo de arrasta pra cima, outros jogos estão surgindo no mercado. É o caso do nosso amiguinho Terrence Land, que aproveitou aí a Gamescom pra lançar mais um trailer e anunciar o seu segundo close de beta. A segunda rodada de testes do Terrence Land vai acontecer em novembro e você que está interessado em participar já deve correr lá pro site oficial, colocar o seu e-mailzinho e ficar aguardando a notificação de participação. Da última vez o Terrence Land meio que forçou a galera a acordar às 5 horas da manhã porque o número de vagas era limitado e quem chegasse primeiro pegaria essas vagas e você que tinha sido convidado pra participar não tinha uma chave de acesso única pra você. Era um link que qualquer um podia compartilhar à vontade fazendo com que quem chegasse primeiro mesmo não tendo ganhado o acesso conseguisse jogar na sua frente. Então eu não sei se eles vão seguir essa mesma premissa agora nesse segundo teste mas fique ligado exatamente ao que eles estão dizendo no e-mail que eles vão passar pra vocês porque se for assim novamente, quem quiser participar vai ter que acordar cedinho pra pegar a sua vaga e não ficar sem a chance de jogar. Então pra você que ficou chupando o dedo da última vez e ainda está com vontade de testar o Terrence Land fica de olho, faz o seu cadastro lá logo no site e fica aguardando as informações que novembro o jogo está aí novamente. Apenas como uma menção honrosa rápida aqui, fiquem sabendo que a nova expansão do Guild Wars 2 a Secrets of the Obscure já está liberada pra quem estava interessado em dar uma testada nisso ou comprar essa expansão pra começar a brincar no jogo, já está rolando você já vai encontrar pessoas fazendo streams dessa nova expansão inclusive eu fiz uma live dela ontem e está rolando também drops na Twitch com alguns prêmios interessantes só de você assistir as lives que estão transmitindo o Guild Wars 2 agora. Então vale a pena dar uma testada se você não estava ligado dá pra testar o Guild Wars 2 de graça, uma parte dele mas a expansão nova é paga, está custando 24 dólares se eu não me engano vai lá porque está maneiríssimo. Quem também está pra trazer novidades é o querido Albion Online que vai trazer uma nova atualização em outubro sem data específica ainda chamada Wild Blood. Eles não revelaram muita coisa sobre o que vai chegar nessa atualização mas parece que teremos algum tipo de modificação nas armas existentes no jogo itens despertados e aparentemente uma nova habilidade isso é só a pontinha do iceberg, eles vão começar a divulgar mais informações sobre essa atualização muito em breve. Mas de qualquer forma é bom saber que o Albion Online continua trazendo novidades na verdade que todo esse universo dos MMOs continua tão aquecido principalmente os jogos que já estão pré-estabelecidos no mercado continuam trazendo novidades, continuam se reinventando e trazendo novas atualizações para os jogadores. E falando em se reinventar, nós tivemos mais uma live lá do Gold River falando sobre o Lost Ark pra você que não está ligado nessa novela toda que está aí eu vou deixar alguns vídeos aparecendo nos cards aí pra vocês que quiserem acompanhar um pouco disso mas o Gold River que era o antigo diretor muito aclamado do jogo acabou tendo que assumir o controle do jogo por causa da administração desastrosa que estava rolando até então. E desde então o Gold River meio que tem assumido essa postura de fazer a comunicação com a comunidade ele fez algumas promessas que inclusive já começaram a ser entregues também na qualidade de vida do jogo principalmente na rotina diária algo que fez até com que os números do Lost Ark já começassem a aumentar aqui na Steam pelo menos que é onde a gente tem alguma referência. E essa live começa com a apresentação de alguns números que parecem ser resultado das modificações que aconteceram no jogo recentemente de forma positiva, inclusive fazendo com que mais jogadores participem dessas atividades rotineiras que estavam problemáticas dentro do jogo também fazendo com que mais Gold fosse gerado e mais Gold fosse consumido também, o que é algo positivo para a economia o que meio que demonstrava que as modificações que foram feitas já geraram alguns resultados positivos para o game. E a verdade é que essa live tem vários pequenos pontos importantes que eu devo trazer aqui no canal de alguma forma diferente ou no canal aqui mais detalhado como eu estou fazendo aqui ou no canal de React de outra forma mas são muitas coisas para a gente falar nesse vídeo aqui curto eu acho que a parte mais grossa de tudo foram as modificações que vão acontecer nas raids alguns portões vão ser retirados muitas qualidades de vida vão ser feitas nas raids do jogo atualmente para torná-las mais atrativas de forma geral. E isso também era algo muito esperado pelos jogadores de forma geral então o Gold River continua ali dando pontadas muito pontuais nas coisas que eram as reclamações mais importantes feitas pela comunidade. Nesse momento o Lost Ark está batendo médias de 39 mil pessoas online simultaneamente lá na Steam o que representa um aumento de 3.16% com relação aos últimos 7 meses. Nos últimos 7 meses nós só tivemos quedas de jogadores na Steam e esse é o primeiro mês que finalmente tem um pequeno aumento apesar de pequeno é um aumentozinho finalmente de jogadores entrando no jogo. Eu acho que isso pelo menos mostra que as modificações que estão sendo feitas no jogo agora elas já estão gerando resultados já estão fazendo com que os jogadores voltem a jogar o game e eu realmente acredito que o Lost Ark só precisa realmente de uma direção correta cara, de alguém que entenda o que o jogo precisa o que a comunidade precisa e consiga fazer o meio de campo correto no meio disso. Mas é isso, vamos acompanhar aí o legado do Lost Ark e ver o que acontece nos próximos episódios. Agora por último, mas não menos importante nós temos uma notícia também sobre o Core Punk outro MMORPG que vem passando por diversas dificuldades por estar sendo desenvolvido lá por uma equipe ucraniana lidando com todos aqueles problemas relacionados à guerra lá. mas nós tivemos agora uma notícia de que em setembro eles pretendem fazer algum tipo de rodada de testes no jogo também. Na publicação feita não dá para saber nem se vai ser um beta, closed beta, open beta, early access seja lá o que for, parece que eles vão liberar algum tipo de acesso antecipado ou teste para um número pequeno de pessoas para fazer essa rodada de testes em setembro agora. E apesar de nenhuma informação concreta do que vai acontecer e como vai acontecer o que eu posso falar para vocês é para que vocês que estão interessados em participar dessa rodada de testes entrem no site, façam o seu cadastro lá no closed beta que está bem no final da página e torçam para ser um dos selecionados. Core Punk também é outro MMORPG que tem um potencial muito grande já chamou a atenção de todo mundo faz um bom tempo mas vem enfrentando todas essas dificuldades para conseguir seguir com o seu desenvolvimento. Então fica a nossa torcida aqui para que o jogo fique pronto em algum momento e essa rodada de testes é um suspiro que a gente precisava do jogo vamos ver o que vai sair disso, se vão ser coisas que vão poder ser publicadas ou não eu já fiz o meu cadastro e estou torcendo para conseguir pelo menos jogar então vou deixar todos os links dos sites envolvidos aqui para vocês na descrição do vídeo e boa sorte para vocês também. E é isso meus jovens, está aí o nosso pequeno compilado de notícias aí da semana espero que tenha sido interessante e útil para vocês novamente boa sorte para todos que forem tentar entrar nos betas aí que vão estar disponíveis se você é novo aqui no canal e gosta de ficar ligado em tudo o que acontece no mundo dos MMORPGs já se inscreve aí, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo e mais importante do que tudo, interaja com esse vídeo de qualquer forma que você puder dá like, comenta, compartilha, faça o que puder mas interaja com o vídeo porque isso vai ajudar ainda mais que você receba notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts onde eu posto vídeo todos os dias com materiais fresquinhos lá da minha live para você que gosta desse formato, o link vai estar na descrição bem como o link do meu Insta também para você me seguir, mandar uma mensagem trocar uma ideia, sugestão de vídeo, seja lá o que for pode mandar lá no meu direct que eu respondo todo mundo e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho